Muito bem, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o auxílio emergencial deve voltar em março por 3, 4 meses. Bolsonaro declarou, está quase certo, ainda não sabemos o valor. Com toda certeza, pode não ser, a partir de março, por 3, 4 meses. Isso que está sendo acertado com o Executivo e com o Parlamento, também porque temos que ter responsabilidade fiscal. Então, fecha o aspas, é sempre difícil citar o português peculiar do presidente da República, porque faltam várias palavras, aí a gente tem que inserir alguns parênteses para ter a construção completa e fazer algum sentido, mesmo que eventualmente falseado, em termos de conteúdo, em termos de correspondência com a realidade, para que vocês entendam. Durante a entrega de títulos de propriedade em Alcântara, ele disse que o auxílio emergencial não será eterno. Pois é, vai ser até a eleição de 2022, se ele conseguir prorrogar até lá, o que está bem difícil. Solta a sonora, produção. No momento, a nossa equipe, juntamente com parlamentares, estudamos a extensão, por mais alguns meses, do auxílio emergencial. Que, repito, o nome é emergencial. Não pode ser eterno, porque isso representa um endividamento muito grande do nosso país. E ninguém quer o país quebrado. E nós sabemos que o povo brasileiro quer, na verdade, é trabalho. Ninguém quer o país quebrado. Mas ele disse outro dia que o Brasil estava quebrado, gerou a maior repercussão, mexe, evidentemente, com as expectativas do mercado, embora o mercado seja bem complacente com esse establishment que está por aí. Depois ele tentou fazer chacota da própria declaração, fingir que não, o Brasil está bem, está tudo bem, isso tudo é culpa da imprensa. Mas a gente sabe que se tiver que quebrar o país para tentar se reeleger, ele, como os bolsopetistas, também faz o diabo na hora da eleição. Ele, como os petistas, mas o bolsopetismo é a síntese que mostra justamente como eles estão muito parecidos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, cobrou do ministro da Economia, Paulo Guedes, uma solução imediata para a retomada do auxílio emergencial. Eu até comentei no Twitter, está soltinho o réu por corrupção e improbidade, literalmente, está soltinho. O Arthur Lira já está dando ali uma apertada no Paulo Guedes. Agora aguenta, Guedes, o coach da Faria Lima, como eu comentei aqui num vídeo de meses atrás. Segundo o Arthur Lira, nada seria feito fora do teto. A gente quer ver, então, de onde vai sair esse dinheiro para o auxílio emergencial. O Arthur Lira disse ao G1 que não quer um imposto para bancar o benefício. O deputado afirmou que a temperatura está subindo para prefeitos e governadores e a situação está ficando crítica. Pois é, pelo visto, a temperatura está subindo também para o Paulo Guedes. Arthur Lira ali pressionando, fazendo a pose de quem está cuidando das contas públicas, zelando. Arthur Lira, réu por corrupção e improbidade, está zelando pelas contas públicas, pelo dinheiro dos pagadores de impostos. Pois é, olha a pose que o Bolsonaro permitiu que o Arthur Lira tivesse. E o problema, ele passa lá para o Paulo Guedes. Paulo Guedes que se vire para tirar dinheiro aí para dar conta do auxílio emergencial, sabe-se lá de onde. E ele pode, quem não quer aumento de imposto, quem não quer furar o teto dos gás, Guedes, se vira aí, coach da Faria Lima. Integrante da equipe econômica, admitem nos bastidores que o governo deve encaminhar a proposta sobre o novo auxílio emergencial ao Congresso apenas após o Carnaval, por falta de dinheiro. Técnicos do Ministério da Economia falam que o novo auxílio vai demandar um suporte de caixa de aproximadamente 20 bilhões de reais. O Centrão já fala em parcelas de 300 reais. Vocês lembram como é que começou o auxílio emergencial? O governo Bolsonaro não queria muito isso não lá atrás. Depois viu que era bom que subia a popularidade e tal, mas lá atrás não queria muito não. Aí fez uma proposta lá para o Congresso de colocar o auxílio emergencial de 200 reais. Aí o Congresso o que que fez? Aumentou para 500 reais. E o governo Bolsonaro, para tentar ficar com o crédito dessa benéstice distribuída para a população necessitada, aumentou um pouquinho mais para 600 reais, para não deixar o crédito com o Congresso Nacional de ter aumentado aquela quantia inicial. Muitos críticos econômicos apontaram que esse valor acabou sendo excessivo. Por mais que seja pouco para sustentar famílias, em termos de contas públicas, 600 reais acabou sendo um cálculo ruim na visão de muitos analistas. E agora eles precisam abater essa benesse com esse valor inicialmente elevado para aquilo que o Estado é capaz de sustentar. É bom que fique claro. Então o Centrão já está falando em parcelas de 300 reais, veio à tona muitas vezes aí a possibilidade de o auxílio emergencial custar, ter como valor 200 reais. E ainda há uma grande discussão que a gente está acompanhando há meses para ver qual vai ser o valor final. Agora, como a gente já conversou aqui nesse programa, no dia inclusive da participação do Diogo Mainardi, o auxílio emergencial precisa ser dado para a população, no momento de crise, para a população mais necessitada, obviamente em consonância com os devidos cuidados sanitários no caso de uma pandemia. E você tem o presidente, é sempre preciso, é sempre necessário registrar essa contradição. Que no fundo, é assim, contradição em termos de lógica, mas às vezes tem um interesse maléfico por trás. Ele sabota o combate à pandemia, desdenha de máscara, desdenha de vacina, desdenha de distanciamento social. Agora está fingindo que nunca foi contra a vacina. Ah, foi! Ironia, fez chacota, chamava de vacina chinesa do João Dori, dizia que não ia comprar, mesmo depois da aprovação da Anvisa. Ele mente quando ele diz que, não, sempre disse que se a Anvisa aprovasse, compraria. Mentira, falou muitas vezes que não compraria, inclusive se a Anvisa aprovasse. Então, desdenhou de tudo aquilo que permite um controle e uma redução de danos durante a pandemia e quer estender o auxílio emergencial. Quer dizer, ajuda a prolongar a pandemia e a propagação do vírus e os efeitos maléficos de tudo isso. E, por outro lado, quer prolongar o auxílio emergencial que aumenta a sua popularidade. Então, a gente aponta tudo isso, todas essas contradições, porque aqui não é claque, não é microfone de aluguel. Aqui é a descrição da realidade. E o Brasil tem muitos gastos públicos, muitas despesas, porque a máquina pública é muito grande e esse governo não fez ainda as devidas reformas. Bota a culpa no Congresso Nacional, que é cinismo também, tem rivalidade ali com o Rodrigo Maia, mas o Rodrigo Maia ajudou também a articular a reforma da Previdência, que é aquela que já estava na pauta do governo anterior do Michel Temer, só não avançou porque ele se envolveu com o Joesley Batista, teve aquela gravação e tudo mais. Mas a reforma não foi enviada no primeiro ano de governo, como eles disseram que fariam. A reforma administrativa, quando chegou uma parte, estava desidratada, não fazia as economias necessárias. A reforma tributária está aí sendo pensada até hoje, estão querendo inserir a CPMF à volta do imposto justamente para poder bancar esse populismo fiscal do bolsonarismo, do bolsopetismo, para ser mais preciso. Então, vamos mostrar a realidade como ela é com todos os seus elementos. Continua a dúvida e o Bolsonaro, por um lado, estimula que seja feito um cálculo, que se dê um jeito de criar o auxílio emergencial, porque ele quer a popularidade, sabe que com a população menos necessitada e mais instruída, ele teve um desgaste muito grande em razão dos estelionatos eleitorais. E, por outro lado, ele faz esse aviso de que não pode ser eterno e tal, porque ele sabe que o Estado não vai dar conta disso por muito tempo. O que ele quer é prorrogar o máximo, fazer um cálculo de valor, seja 200, seja 300, mas que dure mais meses, para ficar o máximo possível próximo da eleição de 2022, que ele quer ganhar para manter todo esse poder, o poder de interferir em órgãos do Estado, de instrumentalizar órgãos de Estado, de colocar os seus apadrinhados para fazer aquilo que interessa à família dele. Não é, muitas vezes, na maior parte das vezes, a família brasileira que ele jurou em campanha defender. Então é isso, vamos para a próxima pauta? Legenda Adriana Zanotto